O meu amor, anda e anda O meu amor, anda rindo Anda rindo a semana O meu amor, anda rindo 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 Vai cartel Ferris voando Responder Sabe falar Os olhos Que te notaram São Cheginhos Deixará 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 Quanto Longe Da Vista Mais Do Meu Sentido Não Quanto Quanto Longe Da Vista Mais Mais Perto Do Coração Deixará 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 A 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 No bico Dois corações Suspendidos Separados Um do outro Morrendo Morrendo Por estar no meio Amor 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 Tua vida me alenta. Quem canta, seu mal espanta. Quem chora, seu mal aumenta. Eu canto pra guiar uma dor que me atormenta. Tchau.